Um, dois, três, três... Um, dois, três, três... Sua mão pousou em voo e foi voltar Pro bolo dessa mulher Tanta luz na roseira Tanta saudade apertar Dentro da lembrança um caos Sentada na canção de amor Quase acreditar Que não iria mais Despedalar a flor Em vão Os braços vindos do mar Tanta espera chegar Que já nem sabe se vai Dentro da roseira a voz Cantava a solidão Meu sol A ressonância dos corpos Dentro das ruas e o chão Todas as nuvens imitam a sua vida A ressonância dos corpos Dentro das ruas e o chão Todas as nuvens imitam a sua vida A ressonância dos corpos Todas as nuvens imitam a sua vida A ressonância dos corpos Dentro das ruas e o chão Todas as nuvens imitam a sua vida Todas as nuvens imitam a sua vida Sua mão pousou no voo E foi voltar Pro colo dessa mulher Tanta luz na roseira Tanta saudade apertar Dentro da lembrança ao cais Sentada na canção de amor Quase acreditou Que não iria mais Despedalar a flor Nem virou Os braços lindos do mar Tanto espera a chegada Que já nem sabe se vai Dentro da luz Dentro da luz e a voz Cantava a solidão E o som A de iluminar A ressonância dos corpos Dentro das unhas e o chão Todas as nuvens imitam a sua limpa Todas as nuvens imitam a sua limpa Amém. Amém.